Uma suspeita de bomba mobilizou policiais do GAT em Poços de Caldas do Sul de Minas. Veja agora, alerta na sua tela. A rua que dá acesso ao Fórum de Poços de Caldas foi isolada. Segundo a Polícia Militar, uma caixa de papelão medindo aproximadamente 30 centímetros foi deixada sobre a mesa de um comércio e chamou a atenção de um funcionário do Fórum, que entrou em contato com a PM. O BOPE foi acionado para detonar o artefato e constatou que não se tratava de uma bomba, mas de um pacote contendo 50 embalagens plásticas descartáveis. É um objeto que foi abandonado no local, que ninguém tem informação a respeito daquele objeto. A nossa preocupação primeira é em garantir a segurança das pessoas. A questão de investigação, a questão posterior pode ser feita com mais tranquilidade até pela Polícia Judiciária. Tá aí, ó, que susto, hein? Eu tô aqui acompanhando o Alterosa Alerta pelo Facebook. Mostra aqui, ó lá. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook também. Eu tô aqui acompanhando as mensagens que vão chegando a todo tempo. E eu tô achando que nós estamos muito devagar, gente. Nós temos só 40 compartilhamentos. Nós temos que chegar a 100, pelo menos. Vamos começar a compartilhar o programa. É que eu tô lendo aqui, ó. Itabirito, Jorge do Forró, tá lá. A Eliane Souza, está difícil viver. É verdade, né? Não respeitam o povo. Jennifer, manda um abraço pro Alto Paranaíba, mais ela e o Magno. Né, olha lá. O Alex Sobral, o povo já não está aguentando mais a falta de segurança. Bruno, manda um abraço pra Turma Lina, tá mandado. Branco Skol, Branco Sol, mande abraços pra mim e pro Gabriel. É isso aí, olha lá. Leonardo de Sete Lagos, assistindo o programa Leonardo Dias. Vamos participando, gente. Vamos compartilhar aí, ó. Não perde tempo não, meu filho. Vamos lá. Levanta aí, ó, da cadeira. Corre lá no computador, pega o seu celular, venda no Facebook. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Vamos perder tempo não, tá? Acelera aí, meu filho, agiliza. Uma hora e nove minutos.